Ah, tá vazia, Brinda, então. É, eu poderia terminar, o cabelo está cheio também. Hã? Tá gravando o depoimento? Não, não, não. Nada. Nada tá sendo gravado. Estamos só esperando aí. Vamos lá, então. Tá, tá, vamos lá. Tá valendo? Aceitou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.